O que você quer a pensar? É que a linda não tem confiado Por morar na terra agressiva É que o que não é a busca? Não é o que você quer a pensar? Não é o que você quer a pensar? Ou que você quer a pensar? E aí Maravilhoso, que só não é, você não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Amém. Amém. Amém.